Vamos agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Obrigada, Gabriel. Alguns indicadores da economia brasileira sinalizam um bom começo de ano, embora persistam temores pela incerteza da duração e efeitos da crise internacional. E nós recebemos em nosso estúdio o economista e professor da PUC de São Paulo, Antônio Corrêa de Lacerda, para uma avaliação das expectativas da economia do Brasil nesse ano, 2012. Obrigada, professor, por estar aqui, professor Lacerda. Bom, tudo indica que o ano parece que começa bem. O teto da inflação não foi ultrapassado, ficou no limite da tolerância. Nós vemos aí um surpreendente balanço, a nossa balança comercial com resultados que surpreenderam também, muito bons, uma captação de euros e dólares nesse começo de ano, que também está arregalando o olho de muita gente. Eu quero saber se o senhor olha para o futuro animado ou ressabiado. Não há dúvida que nós temos grandes desafios, grandes problemas pela frente. Agora, a situação brasileira é em face de grande parte do que ocorre no mundo hoje. Quer dizer, 50% da economia mundial, se a gente olhar o que acontece no Japão, nos Estados Unidos, e principalmente na Europa, apresenta um cenário de crise. Quer dizer, mais intensa agora na Europa, Estados Unidos melhorando um pouquinho, mas todos esses dois, os países do tanto bloco europeu quanto nos Estados Unidos, desemprego altíssimo, um nível de desemprego muito alto, endividamento também alto das famílias e do Estado, dos Estados nacionais. Então, não há dúvida que a economia brasileira, quer dizer, diante desse quadro, tem uma condição de saída melhor. Longe de dizer que a crise não nos está afetando, porque quando a gente olha 2010, o PIB brasileiro cresceu 7,5%. Quer dizer, vamos fechar 2011 próximo de 3%, talvez cresçamos 3,5%. Mas quando se fala nesses 3,5%, nessa previsão do Banco Central, eu fico imaginando que o nosso telespectador se indague. O que significa isso? Porque é muito difícil para o cidadão comum calcular o que quer dizer 3,5% de crescimento. Isso vai querer dizer o quê? É desemprego? Vai piorar? Isso vai ficar como está? Vai depender muito do setor. No geral, o que eu te diria é o seguinte, 3,5% é muito menos do que foi em 2010, que chegamos a 7,5%, mas é quase o dobro da média do que tivemos, por exemplo, de 85 até 2004, 20 anos, quando a economia brasileira crescia em média 2%. Então, não é de todo mal. Então, não é de todo mal, principalmente em função do quadro internacional. A inflação em 2011 atingiu o teto da meta, 6,5%, mas essa não foi uma peculiaridade brasileira. Se nós olharmos, por exemplo, a inflação na Índia, chegou a 8%, na Rússia, 9%. Há países com inflação, como o caso da Venezuela, acima de 20%. Mesmo países desenvolvidos e que estão em crise, isso não tem impedido que eles tenham uma inflação também relativamente alta. A própria Europa está com inflação de 3,5%, os Estados Unidos também nesse nível. Então, houve uma pressão inflacionária que deverá agora gradualmente diminuir. Então, muito provavelmente, a inflação de 2012 no Brasil será inferior à inflação de 2011. Eu estava lendo aquele índice de expectativas das famílias brasileiras que o IPEA mede. E achei interessante o comentário do presidente do IPEA, Márcio Poshman, em que ele vê um otimismo muito grande, porque as famílias estão vendo o futuro de forma muito positiva. E ele acredita que, com esse ânimo, as famílias tenderão a gastar mais. E que isso é muito importante, o consumo interno para esse crescimento que se prevê. Mas aí eu entro com uma outra questão. Se isso, de fato, é assim, o endividamento das famílias pode ser preocupante? No caso brasileiro, não, a não ser em alguns segmentos muito específicos. O Brasil ainda tem um nível de endividamento das suas famílias inferior à média mundial. Bem inferior, aliás. Então, há um espaço muito grande para o crescimento do crédito e do financiamento ao Brasil. Aliás, é uma das fortalezas da economia brasileira. Quer dizer, o fato de hoje o Brasil ser a sexta economia mundial, de ser o quarto mercado automobilístico, em vários mercados, o Brasil está na ponte. Isso tem atraído um conjunto crescente de empresas interessadas em investir no Brasil. Isso gera emprego, gera salário e gera confiança para que as pessoas mantenham seus planos de consumo e de investimento. Então, isso é o que faz a economia girar. E, como falávamos no começo, o desempenho da economia deverá garantir uma continuidade no crescimento do emprego, na maioria dos segmentos. A indústria talvez tenha algum problema. Pois é, eu queria chegar na indústria. Com a produção industrial perdendo força e espaço, nós temos indicadores de que o Brasil possa, o governo brasileiro, ter uma política de estímulo para investimento da indústria? Eu acho que isso é necessário, embora possa não ser... Mas tem os indicadores disso? Isso vai ser necessário e, a meu ver, não vai ter outra alternativa. Vai ter que sair uma série de estímulos para a produção industrial. Agora, a questão industrial, ela está muito associada à nossa capacidade de competir. Quer dizer, o Brasil tem, sabidamente, apesar de todos os bons indicadores, uma condição de competitividade sistêmica, ou seja, tudo aquilo que extrapola a ação individual das empresas e dos trabalhadores, do ambiente econômico, que é muito desfavorável. Por exemplo, a estrutura tributária, que é muito complexa e é cumulativa. Por exemplo, a carência de financiamento para as pequenas e médias empresas. Por exemplo, a burocracia, que ainda é muito elevada. E sem falar em fatores importantes, como câmbio e juros, que são muito também desfavoráveis para quem produz no Brasil. Então, isso tem favorecido o crescimento das importações em detrimento da produção local. E, apesar do bom resultado na balança comercial, nós ainda dependemos muito de produtos básicos, matérias-primas e grãos, as chamadas commodities, que não há um mal nenhum para o Brasil ser um produtor de commodities. O problema é que a excessiva dependência desses materiais nos torna muito vulneráveis, porque os preços internacionais são voláteis. E, além disso, o valor agregado desse tipo de exportação tende a ser muito pequeno. Bom, pelo que o senhor fala, nós temos que aguardar, então, uma ação na política econômica do governo de não vir sinais, promoções de reformas estruturais. O senhor falou aí da questão da tributação, tudo isso. E estímulo à produção industrial. Então, resgate desse ânimo. O fato do Brasil não precisar combater diretamente os efeitos da crise, ou não viver uma recessão, uma estagnação, tem que ser visto, ao contrário da acomodação, numa oportunidade de fazer as grandes mudanças para dar um salto qualitativo no nosso desenvolvimento. Não apenas de 2012, mas das próximas décadas. Obrigada, professor Lacerda. Uma boa noite. Obrigado, boa noite.